Não você percebeu que a sua voz mudou? Na verdade eu tenho voz de homem, mas você tem voz de criancinha. Retira o que disse! Claro, quando você pedir como um homem. Eu sou homem! Sério, porque agora você fez a voz de um ratinho muito estressado. E você não retira o que diz que vai dar a sua carinha! Você ganhou este antigo decantador de cristal que vale 10 mil! Não, não, você vai assumir por trás! Ah, tá bem, tá bem. E aí